Música Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou indo trabalhar na construção Vou mostrar um pouquinho pra vocês Trabalho de gás aqui Mas antes se você não é inscrito Já se inscreva no canal, já deixa aquele like maroto Se você gostar do vídeo, beleza? E ativa o sininho das notificações Pra você não perder os próximos, tá bom? Então bora lá pro vídeo que tá muito legal Música Essa aqui é a casa que a gente vai fazer hoje Fazer o gás dela Colocar a ponta aqui pra esse cara colocar a máquina aqui É tipo um igualzinho aquele ali, ó Chegar perto ali Aquilo ali é a rede de distribuição de gás ali, né? Então a gente vai fazer uma ponta pra sair dali, ó Vou colocar a seta aí Só que a gente vai fazer nessa casa aqui Vou mostrar a casa aqui pra vocês Essa casa aqui já tá quase terminada, né? É estranho o cara ter feito o gás depois de quase tudo pronto, né? Mas deve ser porque o fogão ia ser elétrico e ele trocou pra gás, né? Não sei, porque deixaram pro final, né? Normalmente a gente sempre faz antes da casa ficar pronta, né? Aqui é onde a gente vai colocar Vai ter uma saída de gás aqui pra máquina, né? De aquecimento E a casa está fechada Vamos tentar entrar aqui por trás, né? Tá trancado também Tá trancada a casa, velho? Vai trabalhar como assim? Então, a casa está toda fechada Provavelmente vão ter que ligar pro dono da casa pra vir abrir a casa, né? Senão não dá pra trabalhar Conseguimos abrir a casa E agora Vou fazendo já os procedimentos Pra colocar os encanamentos lá dentro da casa Meu amigo Já fez o furo aqui Pra passar os canos Esses são esses canos aqui, ó Então, esses daqui são os canos É de 3 quarter E inchina quarter É as medidas dos canos que a gente usa Pra fazer o gás, né? Essa aqui é a máquina que faz a rosca de gás Ela tem esses dentinhos aqui pra fazer a rosca Depois eu vou mostrar pra vocês fazendo a rosca E aí E aí E aí E aí Aqui é a lavanderia da casa Aqui tem a máquina de lavar Isso daqui é pra dar pressão pra água E aí vai a secadora Por isso que Era pra fazer esse Trazer esse cano de gás aqui pra secadora A maioria das casas dos Estados Unidos tem secadora em casa Aqui tá a pontinha do fogão, né? Aqui vai ficar o fogão Aí só falta colocar a pontinha pra finalizar ali Normalmente essas casas que é feito encanamento de gás é... Meio dia de trabalho você faz uma casa dessa, né? Mas pra quem sabe, né? Lógico, né? Eu tô aprendendo ainda nessa área, né? A minha parte é fazer linha de água, né? Então eu tô aprendendo um pouquinho de gás hoje aqui, né? Vim mais pra dar uma força aqui pro meu amigo, né? Mostrar um pouquinho da casa aqui, ó Isso aqui é a cozinha Cozinha enorme, né? E ali provavelmente acho que vai ser uma sala Sala de jantar, né? Não de sala de estar, sala de jantar Aí aqui tem o corredorzinho Tem uns closets aqui Isso aqui é um closet pequeno Aqui outro closet pequeno Aqui é a entrada da casa, né? Aí aqui sim é a sala de estar Olha o tamanho da sala de estar Aqui tem mais uma sala também, não sei Pode ser um escritório, sei lá Eu creio que aqui seja a sala de jantar Porque ali tá a cozinha, né? Tá do lado, né? E ali uma sala maior de estar, né? Que é muito maior Vamos subir ali Mostrar os quartos Tem uma areazinha aqui, pá Aqui tem um quarto já Quarto grande Não, acho que é suíte aqui Porque deve ter um banheiro É, sim Aqui é a suíte Acho que tem um banheirão Olha o tamanho do banheiro, gente Tem luz aqui, não tem luz Não tem luz, né? Mas Ali aí, tem uma banheira Olha que banheira top Cagador Além da banheira tem um shower ainda, né? Um chuveiro E um double sink, né? São duas pias Muito top Vai ficar esse banheiro aqui Tem um closet ainda pra guardar os papai higiênico Tem os closet pra guardar a roupa Acho que tem mais uns dois quartos aqui ainda Aqui tem um quarto menor Um closet Tá Tá preso ali Aqui um banheiro Esse banheiro aqui, acho que é compartilhado pelos outros dois quartos Tem banheira Banheira Cagador Double sink E aqui tem mais um quarto Um closetzinho também Olha a vista aqui De lá de fora Aí o outro quarto aqui Um closet também Tá passando ar-condicionado aqui Quatro quartos na casa Casa Relativamente grande Aqui a gente costuma colocar com 15 Aqui o reloginho, né? Porque é o padrão pra o inspetor vir verificar, né? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal se não for inscrito ainda E ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Bye bye E eu tô segurando a luva aqui porque eu tô usando a outra mão Tchau Um bônus pra vocês aqui é mostrar a casa do cara que contratou a gente, velho Olha isso aqui Eita porra O cara mora numa mansão, velho É muito grande, velho E vou mostrar também o rio ali, né? Que logo aqui no final da rua tem um rio Que deságua no mar já Olha a mansão do cara, velho Nossa É muito grande Nossa, muito louco Nossa, muito da hora aqui, velho Só tem os caizinhos com os barcos, opá Aqui é outro estilo de vida, né, velho? E aí Legenda por Sônia Ruberti